Olá pessoal que joga futsal Ele vai pro pé direito Do jeito que ele gosta Partiu Quero dizer olá pessoal que segue meu canal Bem vindos a mais um top curiosidades League of Legends e hoje veremos As runas globais Bem creio eu que vocês ainda não sabem o que são as runas globais Talvez estão imaginando O que são as novas runas que estão no jogo E sim são elas Como vocês podem ver pela login screen de Ezreal E até mesmo pelas animações que existem em jogo Dá para se perceber que elas São muito poderosas E podem ser até diferentes das mesmas runas Que existem em Runeterra que Rise procura Para você ter ideia As runas de Rise são capazes de mudar a realidade Então essas runas Têm um poder ainda muito superior E pelos seus nomes Runas globais Elas devem ter interligações com outras dimensões Ou universos paralelos Porém elas também se chamam Runas reforjadas Isso significa Que elas podem ser a junção De algumas runas que existem em Runeterra Com essas tais runas globais Enfim A culpa dessas runas serem descobertas É de Zoe No conto de Zoe Conhecendo Zoe Ela descreve dois humanos Uma garota alta E um garota atraente Ela tenta virar amigo de ambos E tenta brincar Entrar na brincadeira Que eles estavam fazendo Porém aquela cidade Era atacada por espíritos E Zoe É confundida com o espírito Então Zoe É atacada E é obrigada A usar seus poderes Fazendo uma cratera no chão Essa tal cratera Pode dar a uma runa global Zoe acaba achando interessante A possibilidade da garota alta Ou garota atraente Encontrarem a tal runa global Como é dito em sua lore Quando Zoe Saiu da realidade Ela se perguntou Se a nova cratera Poderia levar algum humano A descobrir a runa global Que havia nas proximidades De repente A garota alta Ou garota interessante Poderiam descobrir Seria engraçado Se eles descobrissem Pensou ela Aqui notamos Que Zoe Só quis se divertir com eles E ficou intrigado Em saber o que aconteceria Se eles encontrassem As runas globais Então ela fez exatamente O que sugere o fim da lore Ela mostrou as runas globais Para a garota alta E para o garota interessante E vocês imaginam Quem são esses dois Bem O garota interessante Vocês devem imaginar Sim É Ezreal Em várias falas de Zoe Ela descreve ele Como um garota interessante Veja Será que gosto mais de você Ou de bolinhos da lua de chocolate Difícil viu Gosto de você Mas tipo Gosto gosto Eu não disse que queria te beijar Ai Ela também descreve looks Como a garota alta Igual está na lore de Zoe Eu sou a Lux Sou alta E todas as meninas Gostam de mim Toma esse brilho aqui Oh Bem Existem apenas duas opções A primeira é que Ezreal e Lux Estão nessa lore E foi para eles Que ela deu a runa global Mas a segunda opção É a que dá mais a entender Que essas duas crianças Que estão na lore São vidas passadas De Ezreal e Lux Como Zoe mesma diz Sobre o garoto interessante Ela viu que a atual encarnação dele Seria breve Mas achou que seria incrível Se ele corresse atrás dela Ou seja No presente O único garoto Que ela tem interesse É Ezreal Então Ele deve ser a encarnação Deste garoto Enfim Fala aí nos comentários O que você acha Sobre essas coisas Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito Veja a lista de reflexão Top curiosidades Para mais vídeos do tipo Ou teorias Ou outras coisas Aí no canal É isso aí E de todos os dias Às 11 da manhã Tchau Tchau